O Programa Tudo com o Estilo esteve em Miami e participou de vários eventos e muitos acontecimentos. A Casa Cor Miami estreia em solo americano. A Casa Cor é uma marca reconhecida a nível internacional e lançá-lo em Miami foi uma ideia, junto com o grupo Abril que tivemos, que era algo que era obviamente fácil, em teoría, de fazer em Miami, em um mercado que está crescendo muito, com grande influência brasileira, latino-americana e europeia neste momento. Assim que foi uma cidade que foi elegida por esse motivo para a primeira realização de Casa Cor em Estados Unidos. Além disso, a Semana de Design movimenta mais de 20 eventos simultaneamente. Mas durante o mês de dezembro ainda, a gente apresenta um especial Semana de Design de Miami. Aguarde nos próximos sábados!